Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma gola. Eu recebi vários pedidos de gola e eu vou trazer uma que fica muito fofinha, ela é muito rápida e fácil de ser trabalhada e tem um acabamento totalmente diferente. E vocês vão gostar bastante. Eu estou utilizando uma lã de Tex 500 em fio duplo, tá? Peguei aqui o fio de fora e o fio de dentro e vou utilizar o fio duplo. E vou utilizar uma agulha de 9mm. Precisa ser de 9? Ai, Lu, eu tenho só uma de 7, dá pra fazer. Eu tenho uma de 6, dá pra fazer. Não deixem de fazer por não ter agulha 9mm, tá? O interessante é que seja uma agulha bem grossa. 6, 7, se for a partir de 5,5 já dá pra fazer, tá? Até de 5,5 em diante faz que vai ficar bem legal. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, curte o vídeo, comenta o que vocês estão achando, peçam as outras peças que você tem interesse, tá? É muito importante esse retorno de vocês. Então, agora, vamos dar início ao passo a passo. Começo o meu trabalho com a laçadinha inicial. Puxo aqui. E vou fazer duas correntinhas. Uma e duas. Volto na primeira correntinha. E vou pegar uma laçadinha, vou puxar ela. Venho aqui no meu barbão, na minha lã, pego uma laçadinha e tiro de uma laçada. Pego e tiro das duas. Ficou assim. Volto no meu ponto e pego uma laçada. Pego uma laçada ali da minha lã, tiro de uma laçada, laço novamente e tiro das duas. Vou fazer novamente com vocês. Venho, passo pelo meu ponto, pego uma laçada. Pego mais uma laçada, tiro de uma argolinha e agora eu pego uma laçada e tiro das duas. É um ponto que fica bem macio esse, tá? Venho aqui, ó, na lateral do ponto e puxo uma laçada. Puxo uma laçada e tiro de uma argola, puxo uma laçada, tiro das duas. Vou trabalhando dessa maneira. Até atingir duas voltas no meu pescoço, tá? Eu tenho que lembrar que vai passar pela minha cabeça, mas ela cede um pouco, ó. Então, eu vou medindo. A quantidade vai do tamanho. Se quiserem produzir, vão medindo no pescoço de vocês e pensando que vai ter que passar pela cabeça também. E que ela cede. Então, não precisa ser tão justinha no pescoço, porque é uma gola que vai ficar mais soltinha, tá? Mas tem que passar pela cabeça e dar duas voltas no pescoço. Vou produzir o meu cordão de pontinhos até fazer essa medida. Vou fazer mais alguns pontos pra vocês não terem dúvida. Então, eu venho no pontinho que eu acabei de fazer, pego uma laçada, ergo, tiro de um e tiro de dois. Venho na lateral do ponto. Tiro de um e tiro de dois. E vou fazendo assim, tá? Até atingir a medida que eu procuro. Assim que eu atingir a medida, eu volto com vocês. Eu terminei a minha carreira. Sem puxar ela assim, eu tenho um metro e cinco, tá? De correntinhas. Agora que eu terminei, eu vou conferir se ela tá retinha pra poder fechar, tá? Faço, faço aqui, ó. Tenho certeza que não ficou torcido. Então, eu tenho assim, dobrada ao meio, mais ou menos cinquenta e dois centímetros, sem repuxar. Porque eu quero um trabalho bem fofinho, bem macio. Agora, eu vou vir aqui. Em cima do meu primeiro pontinho, ó, tem essas laçadinhas de pontinho. As laçadinhas da corrente, vou passar aqui. Meu barbante tá pra frente. E vou fazer um ponto... Um ponto baixíssimo. Puxo e tiro. Depois, eu vou vir com vocês pra arrumarmos esse finalzinho, que parece que não ficou bem fechadinho, né? Depois, eu venho com vocês pra diminuirmos esse desnível, tá? Aqui, eu subo uma correntinha, laço. No ponto seguinte, eu vou pegar somente a laçada de trás do ponto, ó. Tenho as duas laçadinhas, vou pegar somente a de trás. E vou fazer um meio ponto. Bem fofinho, sem apertar pra não repuxar, tá? No próximo, laçadinha de trás, um meio ponto. No próximo, laçadinha de trás, um meio ponto. Sempre trabalhando nessa peça, somente a laçadinha de trás. Vai criando esse relevinho aqui, atrás vai ficando lisinho. Essa é a parte de fora da nossa peça. Tá? Laço, laçadinha de trás, meio ponto. Laço, laço, pego na laçadinha de trás e faço meio ponto. E vou trabalhando assim até dar a volta completa. Quando eu estiver terminando de dar a volta, eu retorno com vocês pra darmos continuidade. E eu já explico pra vocês como iniciar a próxima carreira. Ah, eu vou aproveitar e já vou diminuir essa diferencinha aqui com vocês quando eu terminar a carreira também, tá? Que daí aqui já vai tá mais firme e eu já diminuo essa diferencinha aqui também com vocês. Já estou bem próximo aqui do fim da peça. Continuo fazendo meus pontos, meus meio, meu meio ponto, pegando somente a laçada por trás. Podem fazer bastante peça porque ela vende super bem, tá? Todo mundo gosta muito do caimento dela porque ela é bem macia, bem quentinha e diferente das outras golas, tá? Aqui eu fiz meu último meio ponto. Agora, eu vou laçar e vou vir aqui, ó, sobre o primeiro ponto direto. Não vou fechar com ponto baixíssimo, vou trabalhar sobre ele já fazendo um meio ponto. Eu vou trabalhar em carreiras circulares, sem parar e começar uma nova. A quantidade de carreiras vai depender da largura que vocês quiserem fazer essa gola. Olha. E vou trabalhando, sempre pegando a laçada de trás, tá? Até o final do trabalho. Quanto mais carreiras, mais larga vai ficar essa gola. Vocês podem ir pondo no pescoço pra vocês terem uma ideia da largura que vocês querem, tá? Pode fazer o novelo todo, pode fazer somente algumas carreiras. Vocês vão fazendo a gosto de vocês ou a gosto da cliente. Geralmente, as pessoas procuram elas mais fofinhas, tá? Mais cheinhas. Então, fica aí a dica pra quem for fazer pra vender. Já vou diminuir também aqui a diferença com vocês, como eu disse, tá? Tá aqui um degrauzinho, né? Ficou aqui essa diferença bem grande. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou puxar a minha lã pra cá. Agora, eu introduzo no ponto do lado e puxo a lã pra frente. E vou fazendo um vai e vem com ela, tá? Ó, no próximo eu vou introduzir e vou puxar ela pra trás. Ó, a diferença, o desnível já diminuiu. E agora, eu vou aqui atrás amarrar a minha lãzinha por várias vezes e fazer o arremate como nós já estamos acostumados a trabalhar, tá? Então, o desnível já diminuiu aqui, só de fazer esse vai e vem. E aqui eu vou continuar trabalhando da mesma maneira, tá? Quando eu chegar ali no começo de novo, eu vou novamente. Gente, não vou finalizar a carreira, vou apenas iniciar a próxima carreirinha. E vou fazendo assim, até atingir a medida que eu quero, a largura que eu quero pra minha gola. Quando eu atingir essa largura, eu vou voltar com vocês pra finalizarmos a peça juntas e vocês já verem como ela ficou. Eu trabalhei a quantidade de carreiras que eu vejo como necessária pra essa minha gola, tá? Como ela é pra ser usada dobrada assim, ó, no pescoço, e é pra ficar mais justinha, essa daqui que eu estou fazendo, eu não vejo necessidade em fazer muitas carreiras, tá? Caso vocês queiram, podem fazer mais carreiras, quantas vocês quiserem. Assim, como se vocês quiserem ela mais larga no pescoço, é só aumentar aquele cordãozinho inicial que nós fizemos. Não tem problema nenhum, tá? Vocês podem fazer em qualquer medida. Sempre trabalhando pontinhos bem folgados, como eu disse no início, porque o charme nessa gola realmente é esse, ela ficar bem macia, bem fofinha. E com esse diferencial de pontos maravilhosos, tá? Então, eu cortei, vocês lembram que aqui no começo eu tenho aquele pequeno desnível. Quando a gente coloca no pescoço, isso daqui fica imperceptível. E nós vamos ter também aqui um pequeno desnível, que nós vamos agora arrematar o fio, diminuindo um pouco ele, tá? Então, eu vou cortar aqui a minha lã com uma sobra. Vou passar aqui por dentro, pra que não se solte. E aqui também eu vou fazer como eu fiz lá no começo. Vou passar aqui, ó, trazendo pra frente a minha lã. Assim, ó, já diminui bastante o desnível, né? Agora, eu passo aqui pra trás. Passo pra frente. Levo de novo pra trás. E agora, aqui atrás, eu vou passar ela e vou arrematar fazendo nozinho. Ó, no começo eu já fiz o nozinho. E vou fazer o nozinho pra que ela fique bem presa e não se solte, ó. O desnível já é algo que não dá pra perceber. Forma de usar. É dobrando ela em oito, tá? Pode deixar o trabalhado assim da dobra pra frente, pro lado, pra trás. Ela é muito bonita, charmosa, essa gola. E está prontinha. O material gasto nela é muito pouco, tá? Vocês vão gastar cerca de 50 gramas pra fazer, se for nessa medida. Aí, vai gastar um pouquinho mais se vocês forem fazer maior, com algumas carreiras a mais, ou mais comprida. Mas, ela é bem rápida de fazer. Vocês fazem ela em poucos minutos e fica um trabalho muito delicado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou trazer outras peças de inverno também. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Comenta aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.